Uma informação bacana aqui, meio-dia e 36, veja você, o pré-vestibular do Estado está realizando esta semana uma revisão geral para os alunos da rede estadual e também estudantes que vão prestar o Enem. As aulas estão disponíveis em diversas plataformas, então balança aí. Fala galerinha do Pré-Undice Eduque, como é que vocês estão, tudo bem? O vídeo é do professor de geografia Fernando Cabral. Ele é um dos integrantes da equipe do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação que está realizando a revisão geral para o Enem. As aulas começaram nesta segunda-feira e vão até a sexta. Nós temos a revisão por área do conhecimento, cada dia uma área, e na sexta-feira a gente tem aí um presente para os nossos estudantes que é a discussão em torno de atualidades, preparando o aluno na temática de atualidades. E optamos, inclusive, neste momento, pelas circunstâncias, para trabalhar no eixo de saúde com os nossos estudantes, despertar neles ideias, possibilidades para uma possível redação no Enem. A transmissão está acontecendo ao vivo através do canal no YouTube do Pré-Universitário. É o youtube.com.br educação Sergipe. Na próxima semana, terá início o simulado, momento de testar os conhecimentos adquiridos. Tudo online. Então, os nossos professores estão de casa, são professores que integram o programa pré-universitário. Eles elaboraram todo o material. O simulado, ele tem parte de questões inéditas e parte de questões retiradas de principais vestibulares aí pelo país. Então, a oportunidade do aluno está testando o conhecimento e cada área do conhecimento. Então, de casa, ele acompanha durante esta semana as aulas. E a partir da semana seguinte, ele tem o simulado à disposição no portal da Secretaria para que ele possa acessar e responder as questões. A ideia é que os alunos ainda tenham a oportunidade de participar da correção comentada das questões. Na primeira semana de setembro, professores e alunos voltam às salas virtuais para resolver a prova. Apesar de serem consideradas importantes neste momento de pandemia, as medidas adotadas pela Secretaria de Estado da Educação para implantação das atividades remotas têm recebido críticas. O Sintese Sindicato dos Professores, por exemplo, acredita que o modelo escolhido contribui para tornar ainda mais evidentes as desigualdades sociais. O que a gente compreende é de que os meios digitais, os meios tecnológicos, de atividades complementares, tanto em Sergipe como no Brasil, escancaram a desigualdade social. Porque grande parte dos estudantes, infelizmente, pelas suas condições socioeconômicas, não têm acesso a esses meios e acabam sendo mais prejudicados. Então, esse é um ano atípico, mas consideramos importante que várias atividades sejam implementadas, mas que avaliamos que deveria ser num processo de discussão coletiva. A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional explica que a solução encontrada foi disponibilizar o simulado também de maneira impressa. O simulado, ele integra o calendário de atividades do programa pré-universitário. Aquele estudante que, por algum motivo, ele não tem à disposição internet para fazer o simulado, ele pode, nós temos disponível, a escola pode estar baixando o arquivo em PDF e disponibilizando para que o aluno possa responder. De igual forma, ele interage com o processo. E você sabe que, curiosamente, ainda hoje eu comentava sobre esse verdadeiro fosso social que há no país. São abismos, são cânions imensos, assim, sabe? Uma casta, uma elite, reduzida desse tamanzinho, assim, pode tudo, faz tudo, tem tudo, tem tudo que for necessário, tudo que precisar. E aí é uma outra camada, assim, que precisa tanto desse apoio. Então, há estudantes que não têm essa condição tecnológica de estudar adequadamente e isso tem que acabar. Essa desigualdade, tanto social quanto intelectual, isso precisa ter um fim.